Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos aqui a Banda QN No dia que eu vi você partir Da janela te pedir Pense um pouco mais Abrir meu coração Se errei te peço perdão Quando olho para o lado E não te vejo Dói meu coração Entra em desespero Preciso de você Estou cansada de sofrer Na fortaleza Variedades Que eu te encontrei No olho e a toque Não consigo te esquecer Da fortaleza Variedades Que eu te encontrei No olho e a toque Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos aqui a Banda QN No dia que eu vi você partir Da janela te pedir Pense um pouco mais Abrir meu coração Se errei te peço perdão Oh, 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 oh Quando olho para o lado E não te vejo Dói meu coração Entra em desespero Preciso de você Estou cansada de sofrer Na fortaleza Variedades Que eu te encontrei No olho e a toque Não consigo te esquecer Na fortaleza Variedades Que eu te encontrei No olho e a toque E não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Amém